Eu tenho poucas pilhas, tenho que colocar essa carga, essa é pouca carga. O que é que eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Opa! É só isso, assim, né? E tem que ir, tá? Opa! Que de flores! Aqui tá! As flores! Essa é muito fofita, muito bonita! Tá ali! Ah, flores! Estás aí na pereira! Tua engraçada! Adoro gatos! São lindos! A flor! A flor! Não posso ter a pressione aberta há muito tempo! A pressione não é um story! A pressione é uma coisa, a história é outra! A flor! 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 A flor!